Olá amigos, obrigado por nos acompanhar. Hoje estaremos conversando com um casal muito especial, Paulo e Valéria Citta. O Paulo, ele é bacharel em ciência da computação com especialização em mainframe. E a Valéria tem pedagogia, tem especialização em psicopedagogia pela PUC e mestrado em psicologia e educação pela USP São Paulo. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco mais uma vez. É um prazer. A gente agradece. Muito bem. O Paulo e a Valéria já estiveram conosco numa outra ocasião, dividindo o testemunho deles do chamado para um trabalho missionário lá na Índia, num orfanato. E até convido vocês para assistirem esse testemunho entrando no nosso site, que é www.terceeroanjo.com E ali vocês podem buscar na lupinha, Aljava Cheia, é o nome do vídeo. Muito bem, mas hoje eles estão aqui para dividir conosco um projeto evangelístico que foi feito com eles primeiro, né? Primeiramente foi feito com vocês e eles compraram essa ideia e tem utilizado esse projeto para alcançar almas. Vamos começar então com o nome do projeto e qual o significado, Paulo? O projeto se chama Cooking Class Delivered e a ideia surgiu porque quando fazíamos cooking class na igreja, aulas de culinária na igreja, muitas pessoas ouviam falar, mas não atendiam ao chamado. Não vinham para essas aulas. Então nós decidimos levar essas aulas até a casa das pessoas. Ele se chama Delivery. Isso, por isso que a gente adotou esse nome e a gente viu que deu certo. Então é aula de culinária na casa da pessoa. Interessante. E Valéria, como que tudo começou? Já que começou alguém fazendo com vocês, né? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Ai, foi bem interessante porque quando nós começamos a mudar o nosso estilo de vida é um processo, não é? Até agora nós estamos nesse processo. E um amigo nosso, o Ricardo, ele foi na nossa casa. Ele perguntou se podia fazer uma visita. E aí nós falamos, ok, claro, vai ser um prazer receber você aqui. E ele falou, olha, não façam nada pra comer, tá bom? Porque eu quero só visitar vocês. E aí ele entrou na nossa casa com uma caixa pequena. Colocou em cima da mesa e ele falou, posso orar com vocês? Pode. Orou. E aí ele falou, ok, agora eu queria que vocês abrissem a caixa. É uma surpresa. E aí nós começamos a abrir a caixa e tinha vários ingredientes. Às vezes a gente nem sabia o que era, né? É, na época eu não tinha ideia. Só um adendo, o Ricardo, ele é chefe. Sim, o Ricardo é chefe. Ele é um cozinheiro. O Ricardo Fioral Grande. E quando ele até falou pra vocês, não precisa cozinhar nada, você ficou... Fiquei tranquila. Porque eu pensei, puxa, cozinhar pra chefe. Não é? Tá certo. E aí ele começou a tirar os ingredientes e começou a explicar pra gente, olha, hoje eu vou cozinhar com vocês. Nós vamos cozinhar juntos. Novidade. Vocês não tinham ideia. Nós não cozinhávamos em casa, porque a gente trabalhava o dia todo e chegava em casa, sempre comia alguma coisa, um lanche. E aí ele falou, bom, Paulo, você que é o homem da casa, você vai fazer o pão, não é? Ele já pegou os ingredientes, foi colocando tudo ao redor. Então vamos lá, vamos começar. Mãos à massa, né? À massa, literalmente. Você tinha feito pão alguma vez? Não, foi a primeira vez. E aí a gente começou a cozinhar juntos. E aí fomos, assim, uns 40 minutos, quase uma hora cozinhando. Ele fez um tofu, como se fosse um tofulete. E uma maionese. Aí colocou tudo sobre a mesa. Nós oramos, comemos. E aí ele falou, bom, agora eu vou embora. E a gente ficou, não, ok. Mas aí o Paulo, mas Ricardo, quanto foi? É, me fala quanto foi os ingredientes, pra gente poder te retribuir o dinheiro de volta. Não, isso é um presente. A gente, a gente insistiu, mas a gente não quer te prejudicar também. Fala quanto foi. Ele falou, faça o mesmo com outros. É. E aí ele foi embora e a gente ficou, assim, sem entender. Puxa, que lindo que ele fez com a gente. Porque era no momento que nós estávamos mesmo precisando. E ele veio na nossa casa e cozinhou com a gente e deu atenção pra gente, não é? Ele como chefe, super ocupado. E ficou aqui, comeu e ele leu uma passagem da Bíblia, de Romanos 12. E depois disso, nós ficamos realmente muito tocados com essa atitude dele. Deus colocou no nosso coração um texto, não é? Do Espírito de Profecia, que nós até colocamos aqui. Que fala que importa fundar escolas culinárias e instruir o povo de casa em casa. Na arte de preparar alimentos saudáveis. Então as pessoas têm alguns preconceitos com alimentos saudáveis, não é? Que é caro, que é ruim, que é muito difícil de fazer. Nós pensávamos a mesma coisa. E não tem sabor também, né? É, que não tem sabor. E o Ricardo, quando ele foi na nossa casa, como fala aqui, não é? De casa em casa, ele mostrou pra gente o quê? Que não, que era simples. A culinária vegana, ela é simples. E é saborosa. E por ser simples, acaba sendo mais barata. E nutritiva, né? Sim. Principalmente. E a partir daí, então, vocês gostaram da ideia? E como que vocês começaram a implantar, então, esse projeto? E fazer parte, assim, da vida de vocês? Então, como eu falei um pouquinho, a gente tentou, primeiro, fazer na igreja. E não deu certo. A nossa igreja é muito grande, mais de mil membros, mas vinham pras aulas somente 10, 12 pessoas. E falaram, Valéria, não tá dando certo. Vocês marcavam na igreja um dia, pras pessoas irem lá fazer, não ia muito a gente. Isso, não teve uma resposta positiva. Não. A gente pensar numa igreja de mil membros, vindo somente 10, é praticamente nada. Sim. Eu sei que a gente tem que pensar de um em um, mas a gente queria... Alcançar o máximo possível. Um projeto um pouco mais... Arrojado. Arrojado, né? Foi quando nós tivemos a ideia, lembramos o Ricardo, do que ele fez conosco, e falamos, vamos fazer isso de casa em casa. Mas como? Aí, então, pensamos em fazer isso com as 10 famílias mais influentes da igreja, que a gente queria usar a influência deles, espalhando essa ideia para outros. Entendi. Usando sabedoria, né? Não precisamos nem fazer com as 10 pessoas, porque começou a espalhar as 10 famílias, e se espalhou muito rápido na igreja, e começou a surgir os convites. É, era... Primeiro, a gente fez um teste também, nós escolhemos as receitas brasileiras, que as pessoas gostam, que o Ricardo fez com a gente também, e aí nós fizemos com as nossas famílias. Porque como na época nós estávamos num processo também de mudança, as nossas famílias estavam assim, puxa, mas agora o que a gente vai cozinhar para vocês? E uma coisa que o Ricardo falou, que também tocou muito em nós, ele falou assim, eu fiz isso porque eu amo vocês. Ai, que bonito. Não é? Então, por nós amarmos as pessoas, quem são as pessoas mais próximas de nós? São as nossas famílias. Então, nós começamos a cozinhar na casa dos nossos irmãos, das nossas mães, e eles gostaram, porque era muito simples. Sim. E simples, fácil, barato, não era nada, era um ingrediente caro e gostoso também. E aí o tempo que passa junto, e a conversa, né? Isso tudo vale muito também. E aí, na época, um começou a falar para o outro, e aí nós montamos, aí a gente começou a se estruturar de verdade, não é? A ideia, a coisa começou a crescer. Começou a crescer, porque aí um começou a falar para o outro, ah, você está doente? Ah, o médico disse que você não pode comer mais carne por um mês? Ah, que você está com diabetes, tem que não pode comer doce? Ah, conversa com o Paulo, é a Valéria? Pronto. Não é? E eles podem ir lá na sua casa. Se tornaram referência. Aí a gente começou a ficar com a agenda super cheia. A gente trabalhava o dia inteiro, chegava do trabalho, já ia dar essas aulas, e surgiram também estudos bíblicos, também íamos para os estudos bíblicos, a gente voltava, sempre tinha a agenda cheia durante a semana, e voltava tarde, né? É, aí a gente, por sempre trabalhar com projetos, até na empresa onde nós trabalhávamos, Deus, ele faz isso, não é? Ele dá para você e depois você usa para ele, para servi-lo. E aí a gente começou a estruturar o projeto, escrevemos o projeto, passo a passo, a gente pensou assim, ok, todo projeto pode começar pequeno, tem que andar rápido, mas a gente tem que pensar grande, principalmente porque o nosso Deus é grandioso. E aí nós começamos a convidar amigos para treiná-los, porque a gente não dava mais conta. Começou a ficar muito cheia a nossa agenda, a gente sabe também que não é certo ficar até tarde da noite. Então, fizemos um treinamento com amigos para dividir um pouco essa carga. Já que a procura era tão grande, outras pessoas poderiam estar participando. Podíamos atender mais pessoas e também nos aliviar um pouco. E aí foi assim o primeiro passo, e aí nós criamos uma metodologia, então nós escrevemos o projeto, montamos uma caixa, não é? Então, na caixa tinha os ingredientes que nós íamos usar, e aí então eram seis receitas. E também os materiais, tudo na caixinha. Então você levava tudo o que precisava. Então você chegava na casa da pessoa, com a caixa, cozinhava as seis, eram seis receitas, em uma hora e quinze, uma hora e vinte, assim, pum, a família ficava, uau, muito rápido. E o mais gostoso, depois a gente comia com a família, o que a gente tinha feito ali junto. Entendi. E vocês envolviam todos, crianças, o marido, assim como o Ricardo fez com vocês. A gente fazia também, com mão na massa mesmo, para eles aprenderem. Então, a gente até colocou a fotinho aqui, das seis receitas. Então nós fazíamos um bolo. Um biscoito de polvilho. Biscoitinho de polvilho, o pão, não é? O tofu, que é como um tofulete, uma maionese e uma tortinha de banana. Então eram seis receitas. Então nós chegávamos na casa da pessoa, conversávamos com elas, com a família, perguntávamos nós se podíamos orar. Ah, pode, claro. Líamos uma passagem da Bíblia, aí o Paulo começava com o pão, que era o primeiro para colocar para assar. Depois do pão, a gente fazia as outras receitas super rápidas. Enquanto o pão estava assando, a gente levava um outro pão de presente, um brilhado bem bonito de presente. Aí arrumávamos a mesa, limpávamos a cozinha. Então tinha, nesse manualzinho que nós montamos, tem o antes, o durante e o depois. Então quando a Valéria estava cozinhando, eu estava lavando. Quando invertia, eu ia cozinhar, a Valéria lavava, e assim ia. É, e aí a cozinha ficava limpa, nós orávamos com a família, tirávamos uma foto, um ar juntos, e comíamos, e íamos embora. E depois mandávamos a foto. E a gente deixava também um, como se fosse uma coleçãozinha dos oito remédios de Deus, de presente para a família. Entendeu? Panfletos? Panfletinhos, é. E isso impactava a família, porque depois de uma hora e quinze, você tinha todos os pratos prontos, a mesa arrumada para comer, e a pia limpa. Nossa, tem que não ia gostar, né? É, e as pessoas ficavam, mas vocês vão vir na minha casa cozinhar aqui? Sim, é um presente, é um presente para a sua família. E aí eu acho que uma coisa importante também de falar é a segunda etapa, não é? Porque aí ficou só para o pessoal, que era da nossa igreja. Isso, e como a gente usou as pessoas mais influentes da igreja, começou a ficar algo só ali na nossa igreja. Entendi. Então mais e mais famílias começaram a chamar a gente para alguma noite e ir cozinhar na casa deles. E aí a gente pensou, ah, isso não está certo. Isso tem que ser um projeto para fora, um projeto evangelístico. Sim. E o objetivo é alcançar outras famílias, né? Uhum. Então a gente começou a colocar um valor, um preço para esse trabalho. E as pessoas, não, tá bom, eu pago todos os ingredientes. Fala para a gente quanto que é. Não, o valor não é financeiro. Ah, então qual que é? Aí a gente vai para a sua casa, mas nos fale quando você tiver três pessoas de fora, que não são adventistas, que estarão presentes. E nós vamos lá e vamos fazer as receitas com vocês. Então o pagamento era a presença de pessoas não adventistas. Convidar amigos. Convidar amigos que não conheciam essa mensagem de saúde. Uhum. E começou a dar resultado. Sim. Muitos. Muitos, muitos. Chegamos a uma época, estávamos com dez estudos bíblicos por semana. Vindo desse projeto, era resultado desse projeto? Também nesse projeto, mas a gente estava envolvido também com outras coisas, mas também vinham desse projeto. Mas um que nos impactou bastante foi muito rápido. A gente foi em uma segunda-feira, na casa de uma senhora, fazer a aula de cooking class. E tem todo um contexto também de como a gente foi parar na casa dela. Mas depois da segunda-feira, quando terminamos a aula, passou, foi passando a semana, na quinta-feira dessa mesma semana, a filha dela nos telefonou. Falava, só um pouquinho, Paulo, Valéria. Minha mãe quer falar com vocês. E passou o telefone para ela. E ela falou assim, eu fiquei muito impactada com o que vocês fizeram, vindo aqui até nossa casa, cozinhando conosco. E eu estava refletindo, pensando em tudo isso nessa semana. Eu estava pensando, se eles sabem sobre culinária vegana, e se importarem de vir aqui e me ensinar, provavelmente eles sabem também da Bíblia. Então, estou ligando para vocês para perguntar, vocês podem me dar aula de Bíblia? Olha como eles linkaram a parte religiosa com a saúde, com a alimentação saudável. Foi uma coisa que a gente não esperava ser tão rápido. Sim. E porque o Espírito de profecia fala, né, que a mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. E vocês nem precisaram falar isso, tipo, o resultado vem. As pessoas são movidas, né? Sim. E como se abrem as portas também, né? E os corações. É isso que nós percebemos. Quando a família abre a porta da casa dela, também abre a porta do coração. E é diferente, não é, Roseli? Eu falar assim, para nós chegarmos aqui na casa de vocês, olha, nós compramos um pão para a família de vocês. Ah, Paulo, Valéria, muito obrigada. Não. Nós fizemos esse pão para vocês. É verdade. Então, muda o contexto, porque tem amor, tem dedicação, tem o nosso tempo, não é? Tem o nosso conhecimento. É verdade. E a gente usava o pão como uma porta de entrada. Então, a gente olhava, observava, ó, aquela família seria uma família interessante para a gente ir cozinhar. Porque a gente usava, na verdade, o cooking class delivery como uma porta de entrada para estudos bíblicos na família. Mas, até chegar na aula de culinária na casa da pessoa, como fazer isso, né? Então, a gente fazia um pão, embrulhava bonito isso e levava para a pessoa. Ah, vocês fizeram? Ah, eu preciso dessa receita. Não, vamos fazer melhor. Eu venho e te ensino. Eu te ensino, eu posso te ensinar. Mas, como? Quanto é? Nada. A gente vem aqui na sua casa. Então, começou a ficar, assim, realmente algo muito especial. É quando o Espírito Santo mostrava para nós, abria oportunidades que a gente nunca imaginava. De casas, de pessoas. De pessoas que a gente via aqui. Não terem acesso de uma outra maneira. Isso. De pessoas que a gente era movidos para ir até essa família e cozinhar com eles. E depois a gente ficava sabendo que eles estavam buscando uma melhora alimentar também. Olha, já o estimulavam, né? E independente da família, sabe? Deus nos levou para famílias, assim, em casas muito, muito simples. E pessoas, assim, realmente que tinham um poder aquisitivo muito alto. Independente da casa, a pessoa abria a porta. E todos precisam, né? Todos comemos. Todos precisamos de saúde. Sim. E maneira prática, fácil. E não é porque tem dinheiro que precisa ficar gastando uma fortuna também. Então, é aceito por todos, né? E a parte nutritiva, principalmente. É. Mas eu sei que isso foi feito lá no Brasil, né? Esse projeto. E aí, nesse meio tempo, vocês receberam o chamado para ir para a Índia. Esse projeto continuou no Brasil, já que vocês tinham umas equipes fazendo? Esse projeto continuou lá? Quando nós começamos esse projeto lá no Brasil, nós não dávamos conta. Aí nós chamamos alguns amigos. Então, o meu irmão e a minha cunhada começaram a participar, não é? E depois também uma outra amiga nossa, Andréia, também começou a participar. E outros. Então, nós montamos duas caixas. Ok. Quando nós saímos do Brasil para vir para o Wildwood para estudar, eles continuaram o projeto. E aí, depois, eles também vieram estudar e também foram para outros países. Ok. Então, o projeto, ele continua porque ele está escrito. Quem quiser pegar o projeto e dar andamento. Por isso a importância dessa metodologia, né? Porque qualquer um que quiser seguir, não tem que ficar te ligando, saber como que era. Ah, eu acho que é lá fazer, acho, e já mudar um pouquinho, né? E quem sabe até perde um pouquinho o objetivo. Mas quando tem a metodologia ali escrita... Tudo escrito. Pronto, é só seguir. E qualquer projeto, não é? Isso que Deus, assim, está nos ensinando. Qualquer projeto que a gente vai começar, independente de qual seja, o projeto não é nosso. O projeto é de Deus. Então, nós somos instrumentos para ajudar, não é? Para alcançar pessoas. Então, a gente escreve e outras pessoas podem continuar. Independente se a gente estiver ou não no lugar. Uma galera falou, se o projeto não é nosso, não pertence só a nós. Pertence a todos. Então, tem que estar aberto para que todos possam fazer. Entendi. Então, quando está escrito, qualquer... Quando tem o passo a passo, tudo detalhado, qualquer pessoa pode fazer. Sim. Então, vocês fizeram esse projeto no Brasil. Vocês vieram para o Wildwood, depois daqui vocês acabaram para a Índia, para a Índia e tal. E agora estão de volta aqui no Wildwood. E eu sei que vocês voltaram, estão recomeçando ou começando esse projeto aqui nos Estados Unidos, certo? Sim. E como que é? É a mesma coisa? Vocês tiveram que fazer alguma mudança? É, mudamos um pouquinho. A gente mudou um pouquinho porque, por causa da cultura, tivemos que escolher umas outras receitas. Uhum. Para saber qual é a melhor... Então, tem que cuidar com a adaptação. Com a cultura daqui. Então, nós estamos fazendo o Mac and Cheese. É o macarrãozinho com... Mac and Cheese, que é bem conhecido aqui nos Estados Unidos. Aliás, a TV Terceiro Anjo já tem essa receita com a Cimei Santos. Convido você a acessar o nosso site e procurar lá nas receitas Mac and Cheese, que você vai aprender a fazer de uma maneira bem prática e bem gostosa. Uma delícia. É. Então, aqui nós tivemos que fazer essas mudanças porque não são receitas brasileiras. E até mesmo o ingrediente do polvilho, do biscoitinho de polvilho. Não tem aqui polvilho azedo, não é? Para fácil de encontrar. Então, nós começamos a conversar com amigos americanos. E aí, eles foram na nossa casa, cozinharam com a gente. A gente testou o tempo, fizemos simulação. Ah, então, estavam bem treinados. Bem treinados. Mas, assim, vamos começar... Não, tudo planejado, programado. Bem organizado. Inclusive, até a parte do budget, não é? Do orçamento. Quanto custa cada receita. E aí, nós agora temos seis receitinhas que nós fazemos aqui também. Então, o polvilho Mac and Cheese. Tofuna. Tofuna Salad. É como se fosse um atum, mas de tofu. Ok. A gente mantém a maionese. Tipo um patê de passar no pão? Tipo um patê de passar no pão. A maionese, o pão. Então, é um pão também diferente. Você faz, coloca todos os ingredientes do pão dentro de um saco, de um saquinho, zip. E faz o pão ali. Então, a família fica. Nem suja mal. Uau! Nem suja mal. Muito fácil. Não é? Pois é, eu tenho o pãozinho. Tenho uma receita doce também, que é a... Tia Púrinha. Tia Púrinha, mas em português é o Sagu de Chia. Sagu de Chia. Também temos essa receita já na TV Terceiro Anjo. E aí, nós fizemos todas essas simulações com nossos amigos aqui americanos. Como que era o nome, qual o nome aqui em inglês. Contamos para eles as histórias. E aí, o pastor falou, puxa, vamos implementar esse projeto aqui também. E aqui tem a escola missionária. E os alunos estão sempre fazendo trabalhos missionários nas casas. E aí, nós organizamos junto com a equipe de mídia um folder. Os alunos entregam esse panfleto. Entregam o folder. E aí, as coisas começaram a acontecer também. Da mesma forma como no Brasil. Interessante, porque aqui tem as informações, tipo, aprenda a cozinhar de maneira saudável. Que tenha um gosto, gostoso, né? Fácil e barato. São seis receitas, uma hora e meia. Aonde? Na sua casa. Quando? No seu tempo mais conveniente. Aí, tem o número de telefone, o e-mail para entrar em contato. E aí, então, entregue isso aqui. A pessoa se torna, quando ela fica interessada, aí ela entra em contato e vocês marcam. Sim. Interessante. E quantas pessoas devem ir, assim, na casa? O máximo, o mínimo? A gente aconselha a ir em dupla. Porque enquanto um está cozinhando, o outro está lavando a louça. Não seria interessante ir com muita gente também. Porque eu creio que se for muita gente, a própria família se torna um pouco incomodada. Sim, depende do tamanho da casa, cozinha pequena. Então, a gente aconselha em duas pessoas, para um estar ajudando o outro ali na hora da aula, né? E assim, se torna um pouco mais fácil você envolver a família, para que eles também ponham a mão na massa ali e façam os pratos. Entendi. Vocês comentaram um pouquinho antes da gente começar a gravar, que vocês foram numa casa onde tinham 22 pessoas. Porque a família foi convidar outros para estarem presentes. Vocês estavam aguardando esse número de pessoas? Não. Não. Foi uma surpresa. A gente fez a mesma proposta, que tenha três pessoas ali que não sejam adventistas. Aí a pessoa falou, ah, todos são meus amigos aqui da rua. Todos os vizinhos. Então, vou chamar a rua inteira. Uau. E tinham 22 pessoas na casa. Na casa da minha tia. O meu tio estava doente. Aí a minha tia conversando com a minha mãe. Então, não é aquela coisa. Aí ela falou, ah, o médico disse que agora ele não pode mais comer carne. Como é que a gente vai fazer? Eu não sei cozinhar. A minha mãe, olha, o Paulo e a Valéria estão cozinhando na casa das pessoas. Se você quiser, eles podem ir aí. Ah, eu quero. Aí nós conversamos. Eu falei, tia, se a senhora quiser, pode convidar algum amigo. Quando a gente chegou lá, um monte de gente. Mas foi uma bênção. Eles amaram. Amaram. Foi muito especial. Foi assim, acho que o caso, assim, máximo. Os adultos tinham crianças também. Então, a gente se dividiu. Eu fiquei com os adultos fazendo aula comum. E a Valéria foi com as crianças fazer o biscoito. Entendi. Você falou até que tem, vocês costumam fazer biscoito colorido. É, só receio do biscoitinho de polvilho. Polvilho, a gente fazia até colorido também. Porque aí você compra o pó de cenoura ou o pó de beterraba, que é saudável. Não deixa um gosto, né? As pessoas falam, ah, vai ficar horrível. A criança não vai gostar. Só acrescenta cor, né? Acrescenta cor, fica saboroso da mesma forma. E as crianças fazem o formato que querem. Então, era uma coisa, não é, que eles gostavam. Ficavam uma brincadeira e cozinhando ao mesmo tempo. Com certeza, com certeza. Que legal. Vocês tiveram alguma experiência, assim, negativa, desagradável? A gente foi numa casa que a pessoa não tinha um forno comum a gás. Era um forno elétrico. Eu nunca tinha usado um forno elétrico. Aham. Aí, na hora que fizemos o pão, quando eu coloquei no forno, eu não sabia que você tem que ligar a grelha de cima e a de baixo. O broil, né? Que ele chama, era dourar. Isso. Eu liguei só de cima. Ou seja, depois do tempo ali de assar o pão, quando eu fui ver, estava queimado lá. Preto o pão e embaixo o cru. Desastre. Entendi. Mas, vocês tinham levado o pão extra ali. A gente tinha levado o pão verdadeiro, não é? O que não queimou. E a gente pediu desculpa para a família. Aí, quando a gente foi embora, a gente ficou triste. Porque, poxa... Deu errado, não é? E aí, vem aquele sentimento, assim, olha, talvez não seja isso. Mas, a gente, Deus foi nos ensinando que você não precisa ser um chefe, não é? Mas a proposta não é essa. Para quem sabe cozinhar, que pode fazer esse projeto, não é isso? Na verdade, você vai na casa da família para aprender junto com ela, para ela ver que qualquer um pode fazer. Entendi. Olha, Roseli, se a gente consegue, qualquer pessoa consegue. Vocês não se consideravam, assim, bons cozinheiros? Não, nós não éramos. Nem somos, ainda. Nem somos, nem somos. Será que não, hein? Nem somos. E vai aprimorando aí. É por Deus mesmo que as coisas vão acontecendo. E Deus foi nos capacitando, porque nós não somos capazes, mas Deus é capaz. E realmente, as pessoas, às vezes, pensam, ah, mas eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz, eu não sei cozinhar. Mas são receitas tão simples, porque Deus, ele é assim, não é? Os oito remédios de Deus são simples. E foi o que Deus realmente foi ensinando para nós. Porque quando você ama as pessoas, é isso que é necessário. Eu gosto muito desse logo, não é? Nós, aqui, o pessoal da mídia montou um logo para a gente, organizou um logo. E desse flyer, porque o formatinho é de coração, não é? E até a colher de pau também tem um coração no meio. Então, é o amor. É você levar o amor por meio da culinária. É isso que eu acho que impacta as pessoas. Até eu lembrei também de uma situação engraçada que aconteceu um dia, porque o Paulo cozinhava, não é? Em algumas receitas, e eu ficava limpando, organizando. E, em uma casa, a pessoa convidou a mãe, né? Que já era uma senhora, não é? E aí, no final de tudo, nós conversando, ela falou assim, Ai, eu estou tão feliz que vocês vieram aqui na minha casa e cozinharam. Muito obrigada. Mãe, a senhora gostou? Ela falou, olha, eu gostei, hein? Gostei muito dessas receitas. Mas, eu vou dizer uma coisa. O que mais me chamou a atenção foi essa moça aí, lavando a nossa louça. Aí, eu olhei e falei, imagina, né? A gente tem que deixar a casa limpinha, como nós encontramos. Aí, ela, não é que você tem uma cara de fresca? Que sinceridade daquelas, né? E você lavando a minha louça. E a moça, ai, mãe, mãe. E a gente riu muito com a família. E essa família se tornou, assim, muito, muito próximo de nós, não é? Mas, assim, a simplicidade, não é? Como aproxima os corações, né? Isso. Quando a gente faz o bem ao próximo. De estar lá, junto com a família, como você falou, conversando. Um lavando a louça, o outro cozinhando, sabe? E depois, comer junto. Desfrutar, realmente, um alimento saudável. Isso une e aproxima a família. Sim. Vocês vão comentar agora, mas vocês tinham comentado antes que vocês leem a Bíblia também. Nesses momentos, né? Vocês pedem licença pra pessoa. E lê algum verso bíblico, alguma coisa, trazendo alguma mensagem que combina ali pro momento, né? A gente abre a aula, na verdade, pedindo permissão pra família, pra ler um trechinho da Bíblia. A gente derruma nos doze, não é? E aí a gente fala a importância do nosso corpo, não é? O que as pessoas pensam sobre alimentos saudáveis, o que nós pensamos, não é? E qual a importância disso. Por que ser saudável? Pra ser bonito? Pra ser, não é? Pra estar magrinho? Pra estar... Não. Por que nós queremos ser saudáveis? Pra entender realmente, estar mais próximos de Deus. Entender qual é o plano dele pra nossa vida. Porque ele sabe. Ele sabe o nosso futuro. Ele é o nosso criador. E aí a gente começa a falar sobre os alimentos saudáveis. Então, uma coisa assim, bem light, não é? Bem rápida, mas profunda. Sim. Mas as pessoas estão abertas pra isso. Porque quem não tá doente hoje? Ou se não tá doente, tem um parente, um amigo, né? Não quer evitar, né? É, o que é evitar, porque sabe que a doença tá aí, tá pegando todo mundo, né? As piores doenças. Tá quase uma epidemia aí de diversas doenças. Então, as pessoas estão abertas. Eu não quero ficar doente, sabe? Quanto é ruim, tanto quanto sofre, quanto em gastos de medicamento e hospitais e tudo, né? Então, quando alguém tá trazendo um pouquinho de saúde pra gente, de uma maneira tão fácil, prática. Sim. E com amor e com essa atenção toda. É uma caixa. Tá tudo dentro de uma caixa. É verdade. É um presente ali, tá tudo dado. Por falar em caixa, vocês falaram que vocês levam uma caixa com tudo que vocês precisam. Eu vi que tem uma caixa aqui. O que que mostra pra gente aí um pouquinho o que que vocês levam dentro da caixa? Olha, nessa caixa, essa caixa aqui são com as receitas agora americanas, né? Então, aqui hoje nós trouxemos só os utensílios que nós usamos, mas na verdade nós colocamos dentro da caixa também os ingredientes. Então, nós levamos tudo muito organizado. Cada ingrediente dentro de um saquinho, não é? Ou de uma tapaué. Ou de uma tapaué. E aí nós chegamos na casa já com essa forminha que faz o bolo. Então, tem a colherzinha de pau. Tem os ingredientes que nós usamos nas receitas daqui. Forma pro pão, tá tudo aqui. Entendi. Isso com certeza deve chamar atenção também pela organização. Organização. A família, eles ficam assim, uau. Então, porque quando a gente chega, a gente tira a caixa, né? Explica qual a ideia. Tira a caixa, coloca em cima da mesa e começa a cozinhar. As pessoas, eles ficam olhando. Não, 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 vem participar aqui com a gente. E começa a participar. E de repente, em uma hora e vinte, uma hora e quinze, tá tudo pronto na mesa, arrumado, a gente sentando pra comer, eles ficam muito impactados. Eu acredito que no começo, como você falou, ficou tudo meio tímido, só olhando e tal. Mas no final, como tá todo mundo pondo a mão na massa e rindo e fazendo perguntas, tirando dúvidas e comendo junto, saem de lá amigos. Sim, vira uma festa. Quebrou aquele, como é que fala, sentimento frio, quebrou o gelo. Assim, não tem mais. É amigos, já vieram em casa, já comeram em casa e pronto, já lavou minha louça. Já lavei até a louça. Então, não é mais visita, né? E até mesmo, né, Rosélia, aquela coisa ruim que as pessoas pensam de culinária vegana ou vegetariana. Aquele preconceito. Ai, é ruim, é muito difícil, é impossível, é muito caro. Então, as pessoas viram ali quais são os ingredientes. São tão simples. E fizemos tão rápido e de uma forma tão gostosa. Sim. E até mesmo a questão, eu acho, da adaptação que aconteceu. Deus nos deu a oportunidade de começarmos isso no Brasil e hoje estarmos aqui, não é? Na América e a adaptação. Então, ouvir as pessoas. Entender quais são as necessidades das pessoas. Hoje nós moramos aqui no sul dos Estados Unidos. Então, a alimentação aqui no sul, as comidas mais, não é? As famosas também são diferentes. Do norte, de outros lugares. Assim como no Brasil, em qualquer lugar. E aí nós ouvimos as pessoas. E aí os nossos amigos nos falaram, olha, faz essa receita, essa, essa, que vai dar certo. E é o que está acontecendo. Que legal. Muito obrigada por dividir conosco aí esse projeto. Que eu sei que realmente veio de Deus. Tem tudo para dar certo. E está dando certo, né? Amém. Que Deus abençoe vocês. Continue abençoando para levar avante e ajudando outras pessoas a também fazer parte desse projeto. Levar essa mensagem de saúde e de amor a todas as pessoas. Amém. Deus abençoe vocês. Agradeço. Deus abençoe vocês também. Obrigada. E para você, amigos, acredito que depois de ouvir esse testemunho aqui sobre esse projeto, também ficou com aquela vontade de também de participar, não é mesmo? Então, você pode encontrar a apostila, a metodologia desse projeto como guia, na descrição do vídeo que está na nossa página. Se você estiver assistindo pelo YouTube, você terá que acessar a página do Terceiro Anjo, que é www.terceiroanjo.com. E lá na descrição do vídeo, você pode encontrar e ter esse material para poder estar bem guiado e como fazer esse projeto. Que Deus abençoe você e a toda a sua família.